Olha, um motociclista ficou ferido depois de uma batida entre a moto conduzida por ele e um ônibus. Olha lá, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, que imagem é essa, gente? Olha, olha! Ah, meu Deus do céu! É, o acidente foi registrado com o circuito de segurança, como a gente vê aí, né? Olha, olha! Meu pai eterno, é, chega a doer aqui. Como dizia minha avó, a espinhela da gente dói, né? Olha, olha! Ah, paz celestial! O caso aconteceu em Governador Valadares. O Lucas Alves tem detalhe pra gente. Lucas, Lucas, o que aconteceu aí? Que acidente terrível, Lucas! Sim, ele foi terrível, registrado aí no bairro Vila dos Montes, aqui em Governador Valadares, ontem, nesta terça-feira. O motorista no ônibus disse aos policiais que ele passava pela rua Monte Jerezim, quando virou à esquerda pra rua Monte Alto. Como também a gente pode ver nas imagens de segurança. O momento em que se deparou com o motociclista que passava pela rua Monte Alto foi quando aconteceu a batida. Dá pra ver nas imagens que o motociclista caiu embaixo do ônibus. Ainda segundo o motorista, aos policiais ele disse que acionou o freio de mão e parou pra prestar socorro ao motociclista. Já ele, o motociclista foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital com algumas lesões no lado esquerdo. NICO Imagem aí, né? Imagem grave. Olha, a imagem é assustadora, pavorosa. Agora, quando você diz que ele foi socorrido, foi hospitalizado, medicado, eu digo assim, que bom, né? Que bom, né? Tá vivo? Porque pela imagem, você de casa imaginou o quê? O que que você imaginou, diretor, quando você viu essa imagem aí? Olha lá, olha lá. Imaginou. Eu falei, ah, imaginei, não, que eu vi imagem. Passou por cima do moço, estourou o moço todo, olha lá. Gente do céu. É um milagre, hein? É, é um milagre. Nasceu de novo. Pode marcar essa data aí. Qual que é a sua data de nascimento? Ah, eu nasci. Isso foi ontem? Que dia que foi ontem? Eu também não sei. Dia 11? Foi dia 11? 12? Que dia que você nasceu? Foi dia 12 do 3 de 2024. Uai, mas você só tem um mês de vida? É, porque eu nasci. Vou te explicar como é que foi. Aí você conta como é que foi. Enquanto você disse isso, a pessoa vai levantar a mão pro céu e vai falar, existe Deus mesmo. É, obrigado, viu, Lucas. O Lucas tá assustado com a imagem ali até agora, coitado.